Portanto, é sempre o fruto de querermos não desaparecer também no interior, que nos leva muitas vezes a estabelecer estas parcerias e depois entender que também há na parte da Junta de Freguesia, nomeadamente da Roios, essa condição particular de olhar para estas iniciativas e darem a mão. A Tuna, fantástica, muito bem dirigida, eles veem e radiam felicidade, portanto, quer dizer que gostam e que lhes faz falta, portanto, é importante para muitas vezes dentro daquilo que é urbano, a população mais idosa até se sente só, com tanta gente à volta, às vezes há essa, e isto são estas academias que nutrem exatamente para esta partilha. Diremos que serão mais de cerca de 100 pessoas que hoje aqui estão no Mercado de Culturas, uma referência já na nossa freguesia. Muito obrigado também a todos os serviços da Junta de Freguesia de Arroios por terem proporcionado este dia a este grupo do interior que com tanta alegria visitou Lisboa e visitou Arroios como um território desejado na cidade de Lisboa.